Fala aí galera! Beleza pessoal? Tudo certo! Hoje a gente vai jogar com o zumbinho Cone, que na minha opinião é o favorito, o melhor zumbinho desses que tem. Eu não mudei nada da aparência dele, deixa ele com o Cone na cabeça que é bem foda. Eu prefiro jogar no modo de captura com ele, né? Vamos ver, se não ficar bom eu faço um modo de captura. O cara vem me matar com o Spider-Beer, que droga! Esse maluco tá usando uma furadeira na casa dele, vai tomar banho mano! Pizarra isso! Ai, meus ouvidos, né? Opa, opa! Ah não, achei que era o... o Citron. Ah, mas sobe aí seu pateta! Vamos ver, vamos girar só vindo pra cá, mano. Opa, opa, opa! Vamos chamar o Mega Gigante Fucking Cone. Reigns? Ai caramba, errei. O que é isso? Fale o negócio em mim, caramba. 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 Fale o negócio em mim. Fale o negócio em mim e caramba. Fale o negócio. Fale o negócio em mim, caramba. abraço, valeu!